O carnaval está começando e pra você que quer fazer algo diferente, uma das opções é o Grito Rock, que já está na oitava edição aqui em Poços de Caldas. Quem está aqui conosco é o Diego, que vai explicar o que é o Grito Rock, o que ele traz de novidade pra esse ano. O Grito Rock é um festival que acontece há 10 anos já no Brasil, em várias cidades, na América Latina e algumas cidades da Europa também. Um festival produzido em rede, colaborativamente, e traz aqui em Poços de Caldas duas bandas por noite, mais um DJ trazendo uma discotecagem brasileira e também internacional, relacionada um pouco com o carnaval mesmo. Também noites temáticas, a gente vai estar inovando esse ano, cada noite tem uma temática especial e o pessoal vem de fantasia ou não e todo mundo se diverte. E até a atração da Alemanha. Isso, temos felicidade pelo quinto ano consecutivo, a banda Yellow Cap da Alemanha vem trazer um ska, um rocksteady, é um ritmo bem agitado, bem divertido, assim, dançante. I can take you up because the rain is falling, and now you're angry and upset. Então vamos lá, local, endereço, horário e também as redes sociais aí pra galera se informar. O Grito Rock, esse ano, em Poços de Caldas, ele acontece em um novo local, uma nova parceria com All Friends Pub, aqui na rua Santa Catarina, 701 Centro. A partir das 22 horas, a casa já abre com a discotecagem, os shows começam por volta da meia-noite. E quem quiser acompanhar mais aí as atrações, conhecer os sons das bandas, o Facebook tem lá, é só procurar Grito Rock Poços de Caldas. Beleza, valeu aí pela dica. E tem mais novidades pra agitar seu fim de semana. A gente continua falando de carnaval, porque no pub mais badalado do sul de Minas, também vai ter folia. A banda Viva La Vida vai agitar o New York Pub nesta sexta-feira. Mas as atrações para o feriado de carnaval do New York Pub não param por aqui. No sábado tem o primeiro dia do carna-rock, com as bandas Gênes Recessivos. E nega Olívia. Penso em você. 24 horas por segundo. No domingo, uma das atrações é a banda Sissi Bonaflá. Na segundona, a atração fica por conta de Candieira. Na terça, quem fecha o carna-rock com chave de ouro é o grupo Pão e Circo. Já no Boteco Santa Rosa, nesta sexta, tem o grito de carnaval, com o Vitor Miranda. Em Muzambinho, aqui no sul de Minas, tem a folia mais famosa de Minas Gerais, Bloco Vermes e Companhia. Nesta sexta, quem abre a festa é Matheus Jorente e mais trio elétrico na avenida. No sábado tem o Wesley Safadão e Maiara Imaraíza. No domingo, é a vez da dupla Zé Neto e Cristiano. A Zorra e Gabriel Diniz, agitar toda a galera. Segunda-feira tem Cláudia Leite, Pedro, Paulo e Alex e Denis DJ. Na terça de carnaval, tem dois shows aços. Jorge e Matheus, mais chiclete com banana. Não quero tudo de uma vez, só quero usar-te pra mais. Nós temos viajado milhares de quilômetros, em procura de uma arma mais poderosa do que nós já conhecemos. Mas se você não quer pular carnaval e quer curtir um programinha mais tranquilo, temos uma dica de filme do Centerplex Cinemas. O filme A Grande Muralha conta a história de uma força de elite que dá um último apoio para a humanidade na construção da estrutura mais icônica do mundo. Espero que você tenha gostado, aproveite o seu descanso com as nossas atrações e, claro, semana que vem eu volto com mais dicas pra você.